Pouso, ei, ei, este não é o meu caso, digo a vocês porque Gosto de cavalo e gado, ando multado até Eu não vou mudar meu nome, de mantelado é o homem Que não gosta de mulher, eu morro amando mulher Que de mulher me ingerei, no ventre de mamãe querida Onde eu passei nove meses, no tempo certo e na hora Na data me botou fora, deu a boiá pra vocês E ao torneio eu cheguei, e assim no fim de semana No rebolho dança corró, e também na morana E a festa fica melhor, quando o cara dança corró E depois vai com bacana, ei, ei Pois a autômena lhe ama, a todos comerciantes A vocês aqui do centro, a quem mora no estante Com amor e com carinho, os versos do galerinho É a festa, a ouro e brilhante Pois a triângua constante, a leste ainda tem mais Ela quer paz e vida, inteligente e capaz Mulher certa e educada, com esta ilha de camarada Que é de aviança mais É a festa, a ouro e brilhante É a festa, a unha de aviança mais É a festa, a uma de aviança mais Com a camada, a unha de aviança mais É a festa, a ver o futuro E a festa